e bem-vindos ao canal da madeira a gente tem uma montana sport 2003 e já faz acho que uns dois anos e pouco que ela tá que ela tá parada ela anda mas ela tá parada foi colocar tive que colocar uma caixa nova nela mostrar aqui pra vocês agora eu vou montar ela ela tinha podre uma pena não ter gravado porque como o canal é de marcenaria a idéia é só madeira né mas como eu às vezes uso ela para carregar alguma madeira alguma coisa agora tudo bem vou mostrar então a nossa montanha aqui ela é uma montanha sport 1.8 2013 e quando eu comprei ela tava ali tinha podre bem naquele canto aqui ó agora foi feito levei no funileiro daí ele passou massa em toda ela arrumou esses podres aí e eu gastei 900 reais 900 reais com essa parte aí de funilaria eu acredito que tá bem pago porque inclusive vou mostrar essa batida aqui ó vamos dar uma olhada aqui olha só essa baita batidora que ela tinha aqui no lado pela quantidade de massa que ela tá deu pra ver né vem aqui ó olha só foi ele fez bem feitinho até vou pegar lá dentro um pedaço de massa mostrar pra vocês o tamanho da massa que tava aqui olha só pessoal isso daqui foi a massa que ele tirou olha só a grossura lá daquela lateral e aí ele refez ela olha só inclusive essa montanha vai me ajudar muito porque eu vou ter que vou viajar né vou viajar 900 quilômetros e e vou transportar os meus cachorros nela mostrar primeiro aqui o que foi feito né ele deu uma uma tapeada aqui para pintar eu ia gastar muito daí ele ajetou aqui com massa ó aqui aqui eu pedi para ele fazer os todos os cantinhos também ali lá 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 embaixo aqui não sei se já apareceu olha só ali ó pra vocês verem o tamanho que tava feio aqui também esse daí vocês já viram aqui 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 também ó foi ajeitando ali embaixo ó aqui também tinha um pipoco aqui ó aqui ó e aí aqui tinha um esporte né e tinha um uma crosta aí daí ele tirou passou a massa e aí o que que eu fiz para não deixar a massa direto eu joguei uma camada de verniz ó esse verniz spray mesmo aí agora você passa a mão e a massa não dá para sentir eu passei cinco camadas e eu vou deixar ela meio estilo vou deixar ela assim bem ratão ah tá e aqui também ele fez ó por isso que eu achei barato agora não vai tá ruim de tirar isso aí eu não sei se vocês conseguem perceber porcaria ali ó consegue ver que aqui tá tudo pintado ó aqui tá novo ó tinta lá lá ó aqueles ganchinhos lá e aqui ó também a porta tá nova ele retirou toda essa parte aqui porque eu achei que tinha podre porque entrava água dentro da caçamba da gabine aí ele retirou toda essa tampa e daí acho que tinha um podrezinho ali um aqui daí ele fez e jogou uma tinta então aqui embaixo ela tá 100% ok aqui dentro bom aí o que que foi feito eu comprei uma caixa tive que comprar uma caixa do astra para colocar nela porque a caixa dela estava estourada gastei dois mil reais dois mil e pouco e no fim eu acabei ficando com essa caixa aqui ó uma caixa de uma montanha 2014 aí tá aí para vender né até agora não apareceu ninguém gastei quatrocentos reais em manutenção nela ela tá até com os dois redentores ali que vão nela novos para quando for instalar né bom ela tem xenon tem um xenon nela tem um laudo de rebaixada eu acho que as molas delas são esportivas deixa eu ver tenho quase certeza porque ela é bem macia cadê as molinhas ué ué aqui ó olha lá não é pelo fato de elas serem vermelhas é porque ela é muito macia entendeu e como eu comprei ela ela já estava assim eu acho que é lá ó lá dá para ver também ó bem lá ó porque as molas delas são vermelhas olha eu acho que essas molas são esportivas porque ela é muito macia e pelo fato dela ter xenon é seis mil o xenon dela aqui não vai dar para ver não dá para ver assim ali ó e os reatores ficam aqui dentro deixa eu ver se eu consigo abrir aqui tá cadê o reatorzinho dela é só um não ali ó bem ali ali ó esse daqui é o desse lado e esse aqui é o do outro aquele colorido ali ó ela já tinha uma adaptação aqui ó não sei se vai dar para ver ali ó que quando eu comprei ela eu nem sabia que tinha xenon só fui vendo documento fui buscar ela ela era de leilão fui comprar de um colega meu e aí por surpresa trouxe na chuva começou a a cair água dentro dela cair água pelo teto ali tinha um podre até tem ainda não conseguimos arrumar o cara não ajeitou porque eu não tinha essa peça aqui muito cara bom foi gasto muito em mecânica entendeu foi gasto calço de de motor calço de caixa amortecedor foi gasto bastante coisa que eu comprei eu gastei né e aí mais aquela caixa maldita ali que e aí já faz um tempão tem até um vídeo aí no canal que eu lavei lavei aquele carpete dela e agora vou montar tá aqui todas as peças dela ó não sei nem se eu me lembro como é que se monta tomara que dê certo e vamos começar essa montagem daquela montanha aí aqui estão os bancos dela ó eu não sei o que leva uma pessoa a deixar um carro nesse estado nesse estado né um carro esporte olha aqui ó tudo enfiljado ó agora no caso eu vou montar pra poder andar com ela vou fazer umas quatro caixas de transporte e vou colocar aqui atrás fazer uma armação então se você não é inscrito no canal se inscreva que os nossos próximos passos agora vai ser com essa montanha aí ó entendeu vai ter bastante serviço o próximo vídeo vai ser montando ela ah tá e aqui ó ela tinha ela tem esses reloginho aqui também ó tá bem solto eu vou ter que ajeitar ele essa é a maior parte da montenção é o que faço essas coisas que eu consigo arrumar ela é muito bonita mesmo só que desse estado ela fica feia então isso daí deixar ela ratão não vou mandar montar porque ela tem uma história bem grande ela tem uma história forte então ela vai me ajudar a transportar muita madeira pro canal vão acompanhar aí tem bastante coisa pra fazer nela e aos pouquinhos vou aos pouquinhos não né tem um mês pra fazer tudo isso aí nela pra já botar ela pra rodar ela tá em condição de rodar tá com a montação em dia então é isso daí canal da madeira montana esporte 1.823 aqui o marceneiro é você